Eu componho as minhas músicas E fazem a reprodução Isso que eu digo a vocês Juro pelas minhas mãos Os passarinhos lá de casa Os meus filhos são irmãos Lá onde eu moro ainda canta os sabiás Lá onde eu moro ainda canta os passarinhos Lá onde eu moro eles não ganham pedradas Lá onde eu moro eles ganham os meus carinhos Às quatro e meia da manhã na primavera Eles me acordam com a sua sinfonia Abro a janela para ouvir meus companheiros Quase me matam de emoção e alegria Pra responder de violão desço pra mata Os sabiás pensam que estou provocando Cantam mais alto para bafar minha voz Não admitem que eu venço eles cantando Então eu paro de cantar Eles se sentem com a vitória Porque são os reis da mata Toco violão e fico lês acompanhando Penso em pessoas que ainda são ingratas Prendem uns pássaros para cantar em gaiolas Que mal fizeram para cantar na prisão Abram as portas das gaiolas e soltem todos Abram também o seu ingrato coração Os sabiás na minha casa cantam soltos Perto de nós lá ninguém me faz maldade Fazem seus ninhos na beiradinha da casa E vão cantando para nós em liberdade Os sabiás, os sabiás, os bem-divisos, o João de Barro Os tico-ticos, os canalhos e outros mais Da natureza eles são a própria voz E a natureza não pode acabar jamais Os passarinhos são tão simples, são tão puros São tão divinos e nos dão tanta esperança Os passarinhos pela sua inocência Eu imagino o passarinho uma criança A garotada que me ouve nesta hora Preste atenção meus queridos amiguinhos Não dão pedradas, não maltrate, lembre disso Vocês também são meninos passarinhos O que todos nós? O que todas as casas são tão triodas Porque as casas são tão tempos